Ainda bem que meus pés não tá aparecendo, né? O cabelo. A gente tá longe, né? Ah, mas depois quando faz um filme, fica mais perto. Às vezes, né? Nem sempre. Parece que a Paulinha fica do lado de lá, se você olhar pra lá, não fica... A gente olhando pra nós, tá longe. Vamos passando ali. Ali, ó! Ah, já foi. Tem que falar mais alto, senão não vai dar certo. Sério, tá muito baixo. É engraçado, né? Passar a voz muito baixa. É? É. Não sei se você tá tirando um pouco, né? Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Tati Maldonado e esse é o meu canal. Eu sou a Júlio Maldonado e esse não é o meu canal, porque eu não tenho canal. Mas eu tenho o Instagram. Adiciona lá, arroba Júlio Maldonado. Muito bem! Hoje a gente vai fazer uma tag de irmãs. É. Estamos super felizes. Porque nós vamos fazer uma tag de irmãs. Aí eu coloquei uma foto lá no meu Instagram. Arroba Tati Maldonado. Achando que ninguém ia colocar perguntinhas lá. Pior que colocaram. É. Muitas perguntinhas. E a gente vai responder todas as perguntas que estão lá no Insta. Com esse vídeo. E mais algumas que a gente selecionou na internet. Tá. Eu começo? É. Agora eu não sei. Você quer começar pelo Instagram? Não, vamos começar por aí. Ok. Nós vamos começar por aquelas que a gente selecionou na internet. A primeira é assim, ó. Quem é a irmã mais velha? Lógico que é ela. Claro que é. Tá na cara, gente. Olha a cutça, a pele, o cabelo. Bé. Resposta roda. Você é a mais velha. São sete anos e meio de diferença. Pode falar a idade aqui? Pode. Eu tenho 37. Uau, que velha. Eu sou super jovem. Tenho 44. Umas 45. Pra quem quiser, eu vou colocar a lista dos presentes. Que em julho, sabe? Meio 7 é meu aniversário, dia 14. Como as aulas vão até dia 13. Então quem é meu aluno já sabe, né? Pode dar presente pra prof até dia 13. Mas eu aceito em agosto também. Ah, eu não sou professora, então não posso pedir presente. A gente tem uma coisa ruim. A gente faz aniversário nas férias. Tanto eu como ela. É verdade. Uma curiosidade. A gente nunca teve festa na escola. Nunca. Você já teve festa na escola? Nós? Nunca. Nunca. Mas também nunca levamos ovada. Eu nunca levei. É, a gente nunca levou ovada. Porque tá de férias sempre no nosso aniversário. Porque ela faz em dezembro e eu faço em julho. Aí a nossa mãe, quando ela tinha dó da gente, porque a gente não fazia festa na escola, ela fazia umas coisas assim muito estranhas. Ela fazia o aniversário pras duas em um mês só. Tipo, seis meses adiantado o aniversário da outra. Um ano ela fazia em julho. No outro ano ela fazia em dezembro. Eu tinha, acho que eu não tinha, né? Porque eu era pequena. Mas dava dois convidados até só. É, dois presentes. Porque se nós trouxesse dois presentes, eu não entrava na festa, não. Uma criança tipo de sete anos. Uma criança de um. Eu fui sempre de boa, sabe? Mas ela é barraqueira pra caramba. Ela ia brigar. Ela ia ter presente. Essas coisas. Mentira, mentira. Próxima pergunta, vai. Próxima. Vamos lá. Qual o apelido entre vocês? Eu chamo a Tati de Tata. E eu chamo a Juliana de Ju. É, mas eu sempre fui, mas não teve outro. Não, nunca teve outro. Não, só assim, Tata e Ju. E Ju, é. Agora tem uma coisa. Quando ela nasceu, primeiro quando eu nasci, né? A minha mãe colocou o nome composto. Você é péssimo essa. Tatiana Roberta. Lindo, né? E nela não teve nome composto. Nada combina com Juliana, né? É, mas quando ela era pequena, e como ela via todo mundo que sabia que eu tinha nome composto, ela perguntou pra minha mãe por que ela não tinha nome composto. E nós... Marraqueira. É, marraqueira. Nós inventamos um nome composto para ela. Como era? Juliana Renata. É péssimo. Horrível. Não combina. Ela adorava. Mas não, agora eu não tenho. A Juliana tá ótima. Juju, Ju, Jujubes. É. São os apelidos que eu tenho por aí. É, todo mundo me chama de Tati, e elas chamam de Tata, o meu avô me chamava de Tata, até o passarinho do meu avô me chamava de Tata, tá, gente? Detalhe. É, me aprendeu a falar. Fazer o quê? Próxima. Vamos lá. Qual era a brincadeira favorita de vocês? Então, a gente é sete anos e meio de diferença, né? Então, não dava pra brincar. Quando a Tati já era, tinha sete anos, quase oito, eu tava nascendo. Depois ela virou adolescente e eu era criança. Então, uma coisa que a gente sempre fazia junto era jogar queimada na rua de cima ali da nossa casa, que era uma rua bem tranquila. Então, a gente jogava queimada lá. E ela era café com leite. É. Porque ela era bem menor. Ela era pequena, né? Então, não dava. A gente brincava de alerta também. Sabe aquele joga bola e fala uma cor, quem pegar o nome de alguém? Podemos passar pelo rio vermelho também. É, essa daí já era mais recente, né? Já não brincava tanto, né? É, eu lembro que eu brincava bastante dessa lá em casa. Ah, balança caixão. Balança caixão, é. É, isso daí é brincadeira. Aquele, sabe, o tapa no bumbum vai esconder? É, isso daí mesmo. Próxima. Parou, parou, chega. Muito bem. Qual a sua lembrança favorita com a sua irmã? Não sei. Cri, 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 cri. A gente viveu um montão de coisas juntos, né? Mas é a diferença de idade, né? Porque é complicado, porque a gente não fez muita coisa junta quando a gente era pequena. A gente faz mais agora. Assim, acho que as lembranças boas, quando a gente ia em Iacanga, tinha uma colônia de férias do banco. É, ela era legal. Era, a gente passava as férias lá. Soarão. Soarão. Em Soarão, na praia. Tinha um salão de jogos. E no nosso batismo também, nós nos batizamos juntos com meu pai e com a minha mãe no mesmo dia, em setembro. De 1990, frio, também marcou bastante. Mas todas as viagens que a gente faz junto, marca. É, sempre tem uma coisa assim que faz marcar, tipo, pra gente rir muito. É, tipo aquela do bastão. A de Curitiba, é. A de Curitiba. É. Próxima. É, tipo, é essa. Vamos lá. Qual a comida que sua irmã menos gosta? Ela adora risoto. Ela não gosta. Só que não. E repolho. Ela também não gosta de repolho. Odeio, é muito ruim. Não tem? É muito ruim. A Tati, ela não gosta, deixa eu ver. Não sei, eu acho que ela come de tudo, mas ela não gosta de beterraba. Não, rabanete, rabanete. É, beterraba eu gosto, rabanete não. Rabanete, tem mais alguma? Tem risoto. É, também. Mas o risoto é uma coisinha bem muito interna que não pode ser falada aqui. Próxima pergunta. Próxima? Muito bem. Qual a comida que sua irmã mais gosta? Ai, a Tati, obviamente, é milho. Milho cozido. Desde que eu me conheço por gente, ela curte milho cozido. Talvez eu goste muito de milho cozido por causa dela. É. Milho cozido. Ela gosta de milho cozido, mas em primeiro lugar ela gosta de pizza. É. Pizza é a minha favorita. E meu segundo lugar... Definitivamente. É palmito. Milho e palmito é o casamento perfeito. Em terceiro, azeitona. Fechou. Nossa. É o único. É pizza, milho, palmito. Essas três, acho que... É, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Próxima. O que irrita sua irmã? O que me irrita? O que me irrita? Tem você? É. É. Eu sou ótima, tá vendo? Não tem nada. Ah, ela é bagunceira. Tem aí uma pergunta, acho aqui. Ai. A dos seus alunos? Quem é, Rafa Costa? Ah, não. É a namorada do Lê, meu sobrinho. Ah, então. A Rafa Costa perguntou. Quem é mais bagunceira? Claro. Obviamente. Eu sou tão organizada. Você é bagunceira. Eu sei. Nem sei. Mas você é bagunceira. É, tá bom. Próxima. Eu sou bagunceira. Isso irrita ela. Muito bem. Se vocês pudessem viajar juntas, para onde iriam? Tinei, obviamente. Tinei, tinei. Miquei. É, com certeza. Chora lá, velho. Chora lá, velho. É, na hora da Cinderela. E Daniel, que é a minha princesa preferida. A minha também. E a Bela também é minha princesa preferida. Ah, todas são as princesas preferidas, né? Não. A Bela e Ariel são as melhores. Óbvio que seria a Disney. É a Disney. Com certeza seria a Disney. O que sua irmã queria ser quando crescesse? Você? É. Você sempre falava que queria trabalhar na Caixa Conote. O nosso pai trabalhava na Caixa Econômica Estadual, que é a antiga nossa caixa, que depois o Banco do Brasil comprou. Aí ela era pequenininha, ela falava, quando eu crescer eu quero trabalhar na Caixa Conote. É. Falava isso. Daí eu fui crescendo um pouco mais e falei que eu queria ser veterinária. Eu sempre falava que queria ser dentista ou professora. Meu Deus. Professora eu fui por uma época. É. Agora dentista, não. Não, não. Só gosto de ir no dentista. Eu não gosto de ir no dentista. Ah, eu acho que eu gostava mais. Eu vou, calma que eu vou. É que antigamente eu só passava flúor, né? Porque eu não tenho nenhuma cara, então era mais legal. Agora não. Eu sempre sofria no dentista, gente. Sempre. Próxima. Vamos lá, próxima. Como você descreve sua irmã com uma palavra? Bagunceira. Irritante. Chumbo trocado, tá bom. Vai, próxima. O que você queria ter dela fisicamente? Fisicamente? É. Fisicamente. A minha boca é da mãe e a sua é do pai. O nariz dela eu queria ter. É, o meu nariz não é menorzinho. Eu queria ter o nariz. Eu não sei. Com certeza. Eu não sei o que queria ter seu. Seu olho é mais claro que o meu? É, um pouco. Acho que o olho, então. Porque a gente não nasceu de olho claro, né? Deus foi generoso. Porque a nossa mãe tinha olho verde, verde, verde. É, e o cabelo loiro, loiro, loiro. É, e as duas nasceram com o olho escuro e o cabelo só puxei e o cabelo da minha mãe. A Tatiana também. Não, o meu cabelo era do meu pai. Até os 15 anos. Mas o seu cabelo não é liso. Até os 15 anos. E era depois. O meu sempre foi se fuar aqui mesmo e não, eu não peitei o cabelo. Eu não peitei o cabelo. Eu não peitei o cabelo. Eu só peitei quando eu vou lavar a cabeça. Próxima, próxima. Vocês têm alguma piada interna? Nossa, tudo pra gente é piada, gente. É. Vocês não têm ideia. Não pode, não precisa nem ser interna. A gente lembra de algum acontecimento. Já é piada. Aí a gente já começa a rir. Já vira piada. Geralmente as piadas é coisa que aconteceu com o nosso pai, né? É, eu ia falar isso agora. O nosso pai é o rei das piadas, gente. Ele é o rei. Acho que é por isso que a gente vive rindo também. Pode ser. Ele fala uma palavra, pronto. Já virou uma piada enorme já. A gente já dá risada de tudo. De tudo, de tudo. Próximo. Vamos lá. Quem é mais alta? Ai, aí é um problema. Porque eu acho que eu tenho 1,67 ou 1,65. Não é mentira, não. 1,65 eu tenho certeza que eu tenho. Eu tenho 1,60. Ela tem 1,61, gente. Ela acha que tem 1,65. Ela acha que... Sei lá que país que ela faz. Eu sou mais alta, nem venho. Eu sou mais alta. Mais nova. Sinto medo do Pertapã, acho que é. Vai, continua. Tá bom. Vai. Qual celebridade sua irmã aparece? Ela não é a cara, gente, da Julia Roberts. Olha o cabelo dela. Pueirinho, mãe. Só se for mesmo numa linda mulher. Aquele fuaca. A gente também tem uma particularidade. As nossas risadas são risadas de Muttley. De Muttley. Lembra? Como chama aquele desenho? Corrida Maluca. Corrida Maluca, é. O cachorrinho do Dick Vigarista que dava risada sem fazer show. Gente, essa pergunta a gente não vai responder. Nós não parecemos com ninguém, gente. Não, as pessoas falam que eu pareço a Dream Berman. Eu nunca me achei parecida com ela. Eu nem sei quem é essa pessoa, gente. A Ruifinha das Panteras. Ah, nossa. Nada a ver, mas ok. Idêntica. Deixa eu ver se a gente vai responder mais alguma pergunta daqui. Ou se a gente vai passar para as perguntas de lá. Ah, qual... Esse aqui eu sei responder. Qual o filme preferido da sua irmã? Ela não vai saber responder o meu, mas eu sei o dela. É... 10 coisas que eu dei em você. 10 coisas que eu dei em você. Ah, acertei. E qual é o meu? Eu gosto. O seu? Dá uma dica. Só uma dica. Deixa eu ver. Ai, eu assisti um milhão de vezes. Não é muito velho. Assim, também não é muito novo. Não é novo, né? Comédia romântica. É, comédia romântica, claro. Comédia romântica. Peraí. Ixi, mas não é muito novo, muito velho. É, com aquela menina lá. Eu não sei o nome dos antistas, gente. Não adianta falar, porque eu não sei. É, com aquela... Ai, tem a ver com... Ó, uma dica, vem. Tem a ver com coisa de revista. O filme. Ah, é aquele que é o... Como perder um homem em 10 dias. Eu tenho esse DVD. É, é muito legal. Eu sei, eu gosto. Eu gosto de vários, sabe? Mas esse é o filme preferido da Leica também. Ah, é o meu? Olha aí, cara. Toda vez que ela entrar... Curt, compartilha. A gente tá falando de você aqui. É, Leitinha. Se a gente fosse perguntar quem são os melhores amigos das irmãs, eu ia falar o quê? O que você ia falar? Ixi, eu tenho... É um monte de melhores amigos, gente. Não dá pra falar. Três melhores amigas, né? Não, não vamos falar não, senão vai dar briga. Não vai dar briga. É, não vai dar briga. Deixa eu ver se a gente vai... A gente vai... Ok, eu tenho várias. Vamos ver o que a gente vai responder mais aqui. Acho que é a última aqui. O que você mais gosta da sua irmã? Óbvio que é a alegria, né? Que a gente só ia... Alegria, né, gente? Óbvio, óbvio. Pessoal, como a gente gravou muitas perguntas... Deu mais de dez, não deu? É, deu bem mais, eu acho. Então, a gente vai dividir em duas partes. Ok? Deixa o joinha aí. Deixa o joinha. Depois, dá um likezinho na segunda parte, por favor, né? E comenta. Isso. Comenta como é que é na sua casa, com seus irmãos e tudo mais, ok? Até a segunda parte. Tchau, tchau.